Em homenagem ao grande cantor que acabou de nos deixar, que é o Zé da Estrada, que fazia a dupla com Pedro, Bento e Zé da Estrada. E a música, com certeza, que todo mundo que curtiu o sertanejo raiz conhece, que é o Ceresteiro da Lua, né? E então vamos fazer aí pra homenagear esse grande cantor que nos deixou. Com tantas músicas bonitas e essa eu lembro que eu era garotinho e já ouvia a gaita chorar, e era muito bonita. E eu vou interpretar aqui pra vocês fazerem, pra vocês matarem a saudade e junto comigo prestarmos essa homenagem ao grande Zé da Estrada. Vamos ver? E aí 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 Tá aí, então Brasil? E aí 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 E aí